A gente fala que muito é falado, que é um país democrático, que todo mundo tem voz e vez, mas experimenta divergir, não concordar com a opinião de algumas pessoas no seu círculo de amizade mais próximo. Família, amizade, faculdade, escola, trabalho. Se tem um grupo de pessoas que pensam de alguma forma, você é praticamente obrigado a pensar daquela forma. E isso é muito prejudicial, porque isso se reflete em como a gente cuida do nosso, primeiramente, do nosso município, depois do nosso estado, depois do nosso país. A gente tem que pelo menos ouvir. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente não está nem ouvindo as outras pessoas que têm opiniões diferentes da nossa. A gente tem que parar, ouvir, não apenas tentar já prever o que a pessoa vai falar. Então a gente, sem precisar esse nosso lado democrático, é muito bom. Porque a gente vai saber lidar com diversas formas de pessoas, de pensamentos. Isso é bom. Tanto na escola, no trabalho, na sua cidade ali, na sua vizinhança. A gente tem pessoas diferentes que a gente tem que conviver. Isso é a sociedade. Então quando a gente passa a não ouvir, passa a colocar de lado uma pessoa que não concorda com o nosso pensamento, a gente nem procura saber o porquê que aquela pessoa não concorda. E o que a gente tem a aprender com essa opinião? Será que a nossa opinião apenas é a que prevalece em cima da dos outros, sobre a dos outros? E a gente não tem a humildade suficiente para entender ou em algum momento dizer, não, nós estamos errados. Não, eu errei, eu vou rever, eu vou pensar melhor no assunto que eu estou falando. Então é muito bom sempre exercitar a verdadeira democracia. Que é deixar outra pessoa falar, para a gente falar. E também tentar entender por que aquela pessoa pensa assim. De onde ela vem? Qual é a cultura dela? O que ela pensa sobre o mundo? E como ela pensa que o mundo pode ser melhor? Então isso é muito importante. A gente sempre exercitar esse nosso lado. Então, vamos lá.